Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o perfume GB Amaca Paris, inspirado no La Vie est Belle de Lancome. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Acompanhe meus vídeos com frequência, com certeza, já está sendo... Sabe que eu estou em teste com 5 fragrâncias que eu adquiri da Amaca Paris para conhecer os perfumes, para ver se realmente é tudo o que o pessoal... Se é tudo o que dizem mesmo, se tem qualidade e tudo mais. Enfim, dos 5 que eu comprei, eu gostei de todos. Porém, gente, vocês sabem que eu busco sempre falar aqui a verdade e tudo mediante aos testes que eu faço na minha pele. Então, de repente, pode ser que na minha pele fique-se mais, na de vocês fique-se menos, ou na minha pele não tenha um bom resultado, na de vocês tenham determinadas fragrâncias. La Vie est Belle de Lancome eu conheço muito bem. Eu já sequei vários e vários frascos, porque ele é simplesmente o meu importado preferido. Ele é aquele importado que eu não consigo parar de usar, que eu não consigo ficar sem, só estou, não estou usando agora, né, em questão de estar ficando mais em casa por conta da pandemia e tudo mais. Então, é impossível passar uma bomba, que é o La Vie Belle, para ficar em casa. Então, eu sempre escolho os inspirados e alguns que eu tenho aqui que são parecidos, né, que na verdade não são inspirados, mas que lembram bastante o La Vie Belle. Então, eu vou falar para vocês a minha sincera opinião sobre o GB. Gente, ele é um perfume que, para mim, de todos os que eu testei aqui até o momento, em questão de similaridade, para mim, tá, é a minha opinião, o GB, eu achei que não é, não vale tanto a pena assim. Eu achei que ele não é tão parecido, ele não chega a ser 90% parecido como outros inspirados no La Vie Belle que existem no mercado. Tudo bem, ele não é parecido, mas não é porque ele não é parecido, que lembra, assim, que a questão de similaridade chega super a 90% e tal. Não é porque eu achei, né, não é porque ele não é tão parecido assim, que ele não é um perfume bom. Ele é, ele tem uma projeção e fixação moderada marcante, porém, gente, ele quis chegar perto do La Vie, mas eu acho que existem outros inspirados aí com melhor similaridade. tá, porém, é a minha opinião. Eu achei que ele, ele quis lembrar, ele lembra de longe, sabe, tipo uns 50%, algo assim. É, claro, que ele é um bom perfume. Então, para você, eu indico ele para você, que gosta do La Vie Belle, porém tem alergia, por conta de ser, por ele ser uma fragrância muito forte, muito bombástica, e para você que tem esse tipo de alergia à fragrância, que gosta do cheiro, mas tem alergia, não consegue usar, porque o La Vie pode te sufocar ou te deixa desconfortável, ou você te causa um certo desconforto, mas você gosta da fragrância, aí eu te indico o GB da Alma Capariz. Por quê? Ele lembra, sim, mas lembra, assim, algo vagamente. Ele vai na linha do La Vie, porém, ele lembra um pouco, tá? Um pouco. Ele vai na linha do La Vie, assim, ele lembra um pouquinho o La Vie Belle, ou The Toilette, que se eu não me engano, acho que ele foi descontinuado, porém eu nunca mais vi. Eu só consigo encontrar o Eau de Parfum e os lançamentos aí que teve recente, né? O La Vie Rose, é o Le Clas, esses perfumes, assim, da família La Vie Belle, tá? Então, fica a dica. Ele lembra, mas lembra bem pouco, muito pouco, porém, para quem busca algo parecido com o La Vie, que não causa desconforto, que dê para usar, aí, sim, eu indico para vocês o GB. A fixação e projeção. Ele, de uma hora, eu sinto ele moderado ou marcante, depois ele suaviza. Aí, a fixação dele fica em torno de uma C... Na minha pele foi de 5 a 6 horas. Na roupa, ele grudou, porém, grudou não tão... Na roupa, ele fixa, mas bem suave. Na pele, o resultado foi melhor, tá? Então, gente, fica a minha opinião para vocês, porém, eu respeito a opinião de todos vocês. De repente, alguém que discorde, que acha que lê, que ele lembra, assim, que ele é super 90% parecido com o La Vie. Eu não achei. Ele lembra, mas de uma forma... Imaginem um parente distante. Imaginem a sua família. Imaginem um parente distante. É assim que eu posso falar para vocês. Ele é um parente distante do La Vie, tá? Ele vai lembrar, mas algo, assim, um pouco, sabe? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí, que vocês sabem que eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Gostei bastante de conhecer os 5 perfumes que eu adquiri da Lama K. Com certeza, assim que possível, eu quero adquirir mais. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido a forma na qual eu descrevo este perfume. Fiquem todos com Deus e até o próximo.